Olá mulheres lindas que estão sempre cuidando da casa, cuidando dos filhos Gente, hoje eu não vim falar de receita não Hoje eu vim falar como você tirar o encardido das meias Isso mesmo, quem é mãe sabe como é difícil quando a meia encarde Pra tirar aquela, fica aquela mancha de sujeira Você põe de molho e não sai gente Conforme vai ficando, os filhos vão andando com essa meia no chão Vai pegando sujeira e aquilo lá vai encardindo Mas eu vou ensinar vocês como tirar isso daqui sem fazer muito esforço Olha aqui, meu filho tira o tênis e fica andando com a meia no chão Aí encarde tudo e olha que já teve meia muito mais encardida Olha só como que fica, mas é fácil gente Aqui eu tenho uma água que eu coloquei sabão líquido Olha, tô usando esse daqui Um sabão líquido, coloquei meia tampinha Aqui eu tenho as meias Como vocês podem ver Olha, ele anda E eu vou jogando a meia aqui Ele anda com as meias no chão e encarde tudo Olha aqui, ó Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Olha aqui, ó Ó, tá vendo? E se você, às vezes, lavar meia Você acha que é fácil, mas não é Encarde mesmo E dá nos nervos Você vai jogar as meias dentro dessa água Como eu vou fazer aqui Olha só, tá vendo? Se você fazer assim Como eu tô fazendo, olha O encardido, ele não vai sair Ele fica Por mais que você esfrega O encardido, né Fica na meia Por mais que você esfrega Só que você não vai fazer isso Você vai enfiar A mão Dentro da meia Tá vendo aqui, gente? Olha Vocês vão enfiar A mão Dentro da meia Tá vendo o encardido? Vocês vão molhar E vai fazer isso daqui, ó Ó Aqui tem outro encardido Olha, gente Sai Sai tudo Desencarne Todo Lavando as meias Desse jeito Tá vendo? Olha aqui, ó Sai todo O encardido Deixa eu molhar aqui Vocês estão vendo? Olha Fica branquinha Sem encardido Algum Olha Que maravilha É só Enfiar As mãos As mãos Aqui dentro E também Se você tiver Esse tanque Que tem Essa ondulação Você pode Só fazer Isso daqui, ó No tanque Também Sai tudo Tá limpinha A meia Sem encardido Algum Algum Olha Saiu todo O encardido Deixa eu enxaguar Ela Na outra Torneira Vocês estão vendo? Olha Desencarne Tudo Gente Tudo Tudinho Deixa eu pegar A outra Olha Aqui Tá vendo? Olha Aqui A diferença Sai todo O encardido Como eu falei Enfiar Né? As mãos Como eu disse Se você tiver Esse tanquinho Que tem Essa ondulação Você faz Assim, ó Somente, ó Você vai Fazendo Isso daqui, ó Olha Não tem Segredo Gente Pode ser A meia Mais encardida Que você Tiver Na tua Casa Ela vai Desencardir Por completo Fazendo Isso daqui, ó Levemente Eu tô fazendo, ó Vocês estão vendo? No calcanhar Tal Vocês estão vendo? Olha aqui, ó Tá vendo, gente? Desencarne Tudo Deixa eu enxaguar Agora eu vou enxaguar a meia Na outra Torneira Vocês estão vendo, gente? Aqui, ó Tá vendo? Desencarde tudo Sai tudo Daquele encardido Como eu disse Pode ser a meia Mais encardida Que você tiver Em casa Não adianta, gente Você fazer assim, ó Você fazer assim E colocar de molho O encardido Vai ficar E se você Fazendo isso Do jeito que eu tô falando Tem até uma outra Aqui, ó Deixa eu mostrar Já com o vídeo É só de meia, né? Olha aqui, ó Tá vendo? Olha o encardidinho Aqui, ó É só você fazer Isso daqui, ó Olha Sem muito esforço Sai tudo, gente Tudinho Somente fazendo Isso daqui, ó Molha Dá uma esfregadinha Olha Sai todo O encardido Molha Tá vendo, gente? Desencarde tudo Tudo, 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 tudo E fazendo assim, ó Mas sempre com a mão Dentro da meia Ó Acabou o encardido, ó Não tem mais encardido Não tem mais encardido Tá vendo, ó Sumiu tudo Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Como desencardir as meias Olha Fica branquinha Como vocês desencardir as meias Desses filhotes que andam com o pé no chão, né? Olha só Fica limpinha, gente Limpinha Sai todo encardido Olha Não fica um encardido Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no meu canal E até a próxima dica Se Deus quiser, né? E Ele quer Inscreva-se aí, gente Vamos ajudar esse canal a crescer Agora eu vou estender essas meias Nem vou deixar de molho Ó Tem mais uma aqui pra lavar, ó Olha só A encardidinha Tem mais uma aqui Eu vou lavar mais essa E depois vou estender essas meias Nem de molho vai ficar Porque elas ficaram branquinhas Olha Ficaram meias branquinhas Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no meu canal Ajuda o meu canal a crescer E até a próxima dica caseira Viu? Faz direitinho aí Que as meias vão ficar Todas limpinhas E sem esforço Bye, bye Tchau 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 Tchau